Três, quatro Toca devagar, você tá muito afobada O problema é... O que que tá havendo aí? Tocando muito rápido E essa mão tá andando muito Vou fazer só aqui embaixo pra você ver Ré, sol tá aqui E aí você pega aqui Do sol E passa o dedo aqui embaixo Você tem que passar o dedo aqui embaixo pra ficar mais fácil Você pegar as notas aqui E aí você abre a mão Sol, sol, escorrega E ó, mi Aí você vai pegar sol, sol de novo Sol, si, ré Já vem com a mão pra frente E já abre aqui, ó Dodô Sol, si, dó Lá em cima Já pega o mi O fá Escorrega pro ré, ó Aí quando você for pra frente Troca rapidinho Fá Esse mi Ele é pegado sozinho E já, ó Sustenta ele até pegar o sol, sol Sol, escorrega o fá, ó Do mi Aí aqui você segura o mi, ó E vai pegar sol, si aqui, ó E vai com os dedos, sé Si, ré, si, ó Abre aqui, segura o sol Vai pegar Dodô Segura o do Pega o fá Aí, ó Já abaixa o dedo no sol, ré Pega o sol O dedo dois, né Pra você pegar o dedo um Isso, passa embaixo pra pegar o fá E já vai lá pra frente, ó Sol Escorrega pro fá Do mi Isso, já abre o dedinho, ó Aí, ó, antes Bom, aqui tem respiração Então pode ser Sol, sol de novo Si Ré Aí já passa o dedo dois no sol, ó Isso Tá vendo? Já abre a pega Dodô Sem soltar, não Não solta o sol pra pegar o Dodô, não Pega o Dodô do sol Abre Isso Sol Si Do Aí já vai lá pra cima, ó Mi Fá Escorrega pro ré Volta pro do de novo Aí pega o mi sozinho Aquele mi é sol Aí, ó Sol, sol Tem que ser do do dois no mi Sol Fá Escorrega pro fá Do mi Aí, ó Segura o mi com o dedo um E já passa Isso Ré Si Segura o sol E faz Dodô Aí Ficou bem ligadinho Ficou bem ligadinho Ficou bem ligadinho E já abre aqui pra pegar só o sol E a dica Não solta a nota Antes de pegar a próxima Pra só não ficar Não ficar tipo assim Uma coisa tipo cortada É isso aí Ficou bem ligadinho